Saudações, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa última aula de trigonometria e quero dar um alerta a você. Esse assunto não tem tanta incidência no Enem. A incidência maior é na parte 1 e na parte 2. No entanto, tem muitas transformações, muitas curiosidades da aula de hoje que pode ser que surpreenda e apareça no Enem. Tá bom? Então vamos começar e hoje eu vou trazer para vocês os primos do seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Vamos recordar o triângulo retângulo, né? Tá aqui o ângulo de 90 graus, tá aqui o ângulo alfa. Se esse ângulo aqui é o que eu estou escolhendo, o C aqui é o cateto adjacente. O que está de frente a ele é o cateto oposto. E o que está cara a cara com o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Relembre comigo, o que é seno? Cateto oposto por hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos apresentar agora os primos de seno, cosseno e tangente. A cossecante, a secante e a cotangente. Vamos definir comigo? A cossecante é o inverso do seno. Se o seno é cateto oposto por hipotenusa, a cossecante, que é o inverso do seno, vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. Então, olhando para esse ângulo alfa, quem seria a cossecante de alfa? Hipotenusa pelo cateto oposto. Então, seria A sobre B, que é exatamente o inverso do seno. Carlos, e a secante? É o inverso do cosseno. Se o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, a secante é o contrário. Hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, olhando para esse ângulo alfa aqui, a secante desse ângulo alfa seria a hipotenusa, que é A, pelo cateto adjacente, que é C. E a cotangente? É o inverso da tangente. Como a tangente é cateto oposto por adjacente, a cotangente, sendo o inverso da tangente, é o cateto adjacente pelo cateto oposto. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? C. E quem é o cateto oposto? B. Gravou isso aí? Cossecante, inverso do seno. Secante, inverso do cosseno. E a cotangente, o inverso da tangente. Existiriam relações entre seno, cosseno, tangente, cosecante, secante, além das relações inversas? Vamos recordar comigo a relação fundamental da trigonometria, que foi a base da nossa parte 2. Seno ao quadrado de um ângulo x, mais cosseno ao quadrado de um ângulo x é igual a 1. Olha só o que eu vou fazer, gente. Então, eu vou dividir isso aqui tudo por seno ao quadrado do ângulo. E olha a surpresa que eu vou ter. Dividindo toda essa expressão fundamental por seno ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado por seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, colocando aqui o fator comum, cosseno sobre seno ao quadrado será cotangente. Oxe, Carlos, por que é que cosseno sobre seno é cotangente? Pensa comigo. Tangente é seno sobre cosseno. Como cotangente é o inverso, cosseno sobre seno é cotangente. Como está o quadrado? Cotangente ao quadrado do ângulo x. E 1 sobre seno? Secante. Como está o quadrado? Aliás, 1 sobre seno não é secante, hein? É cosecante. Cuidado, hein, gente? Engana, viu? Então, fica cosecante ao quadrado de x. Ok? Então, essa relação aqui eu posso obter a partir da relação fundamental seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E se eu dividisse essa equação não por seno ao quadrado, mas por cosseno ao quadrado, como é que ficaria? Dividindo tudo por cosseno ao quadrado. Vamos lá. Seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Seno sobre cosseno, né? Colocando o fator comum, é tangente. Fica tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x é 1. E cuidado para não se atrapalhar, viu? O inverso do cosseno não é cosecante, é secante. Então, como está o quadrado, secante ao quadrado de x. Então, essas fórmulas aqui, gente, são fórmulas que servem para você achar direto relações trigonométricas. Por exemplo, se você tiver a cotangente, você pode achar direto a cosecante. Se você tiver a secante aqui na fórmula 3, você pode achar direto a tangente ao quadrado de x. São fórmulas que podem ajudar em algumas questões, tá bom? O que eu vou fazer agora com você? Eu vou pegar os primos de seno, cosseno e tangente e vou demonstrar onde é que se medem essas funções no círculo trigonométrico. Você lembra que o cosseno mede no eixo x. O seno mede no eixo y. E a tangente, você ainda lembra onde é que ela mede? Exatamente. Aqui, ó. Tangente ao zero grau aqui nesse ponto. Então, vamos começar pela cotangente. Carlos, como é que eu vou achar a cotangente no círculo trigonométrico? Então, veja bem, para o ângulo x, a cotangente, ao invés de ser medida tangente ao zero grau, você mede ela tangente a 90 graus lá em cima. Então, a cotangente, gente, é essa medida vermelha aqui. Atenção. Como é que se mede a cotangente no círculo trigonométrico? A partir da definição do arco, você vai até chegar nessa reta horizontal que passa pelo 90 graus. Isso aqui é chamado de cotangente. Agora, olha só o que é que eu vou fazer. Atenção. Eu quero que você observe inicialmente os ângulos. Seja o ângulo x. Aqui tem 90 graus. Eu estou criando aqui um ângulo θ. E você sabe da nossa aula, primeira aula de geometria plana, esse ângulo θ é alterno interno com esse aqui. Então, você consegue ver agora, gente, que eu tenho dois triângulos. O triângulo O de ovo, D de dado, E de errado. E o triângulo O de ovo, B de bola, C de casa. E o interessante é que eles são semelhantes. Por quê? 90 graus lá em cima, 90 graus aqui. θ aqui, θ aqui. Obviamente, esse ângulo aqui em cima também é x. Ou porque é alterno interno com esse aqui de baixo, ou o que falta para completar 180, já que θ mais x é 90. Então, vamos fazer uma semelhança de triângulos entre os triângulos O de E e o triângulo O de C. Para o triângulo O de E, cadê o triângulo O de E? Esse pequenininho aqui, estou passando o mouse, hein? Vou pegar o ângulo x. Cara a cara com o ângulo x tem a medida seno de x. Você sabe que essa medida aqui é o seno de x. E cara a cara com o ângulo x no outro triângulo O, B, C, quem é que está cara a cara com x? O raio, que é 1. É o tamanho do raio no círculo trigonométrico. E agora vamos pegar o ângulo θ no triângulo O de E. Ângulo θ cara a cara é a medida do cosseno de x, porque você sabe que o cosseno de x é marcado no eixo x. E quem é o cara a cara com o ângulo θ no triângulo O, B, C? Ela mesma, a cotangente de x. Então, galera, passando o cotangente de x para lá e o seno para cá, está aí a demonstração. A cotangente de x é cosseno sobre seno, ou seja, ela realmente é o inverso da tangente. Observe que eu estou fazendo a mesma demonstração da relação inversa entre cotangente e tangente não no triângulo retângulo, mas no círculo trigonométrico. Só estou demonstrando isso, mas ao mesmo tempo dizendo a você onde é que ela marca no círculo trigonométrico. Como é que seria a secante? Secante é o inverso do cosseno. E o interessante é que ela é marcada no eixo x, no mesmo eixo do cosseno. Agora, como é que ela é marcada? Olha, a partir da definição do ângulo, você faz uma reta tangente no ponto C. Quando essa reta é tangente no ponto C, aonde ela cortar o eixo x, o eixo que se mede o cosseno, você terá a medida completa OE. A secante é a medida que vai de O até E. Entendeu? Então, a partir da definição da posição do ângulo, eu faço uma reta tangente, e onde ela cortar o eixo x é a secante. Quais são os triângulos que eu vou pegar agora? Seja o ângulo x aqui, criei o ângulo θ aqui, aqui é 90 graus. E esse triângulo maior aqui, gente, OCE, também tem 90 graus aqui. Como esse ângulo é x, o que falta para completar 180 é esse ângulo θ aqui. Bom, então vamos pegar o triângulo OCD e o triângulo OCE. Pegando o triângulo OCD, vai pausando o vídeo, OCD. Olhe para o ângulo θ. Quem está cara a cara com ele é o cosseno de x. Agora, pegue o mesmo ângulo θ no triângulo O de ovo, C de casa, E de errado. Caber o ângulo θ, está aqui. Olhe a medida dele. Um, que é o raio. Ah, cara, é verdade. No triângulo OCE, o que está cara a cara com θ é o raio, que é um. Perfeito. Pegue agora o triângulo OCD novamente, olhe para 90 graus. Quem está cara a cara com ele? Um. Agora, pegue o triângulo maior. OCE. Quem está cara a cara com 90 graus? A secante. Tudo isso aqui é a secante. Fiz aqui. Passando o secante para lá e o cosseno para cá, eu já sabia. A secante é o inverso do cosseno. Lembre, ela é marcada no eixo x, cruzando o eixo x, quando você tira uma tangente na posição do arco. Certo? E, finalmente, a cosecante. A cosecante, gente, ela é marcada pelo mesmo procedimento, só que ela é marcada agora não no eixo x, mas no eixo y. Olha só, o eixo y lá, ela vai ser a medida que vai de O, que é o centro da circunferência até F. Quais são os triângulos que eu vou pegar? Inicialmente, olhe para o triângulo OCD. Aqui eu tenho x, aqui é 90 graus e aqui é θ. Agora, olhe o triângulo O de ovo, C de casa, F de faca. Aqui também é 90 graus. E olhe só, gente, esse ângulo θ que eu criei aqui no triângulo OCD, ele é alterno interno com esse. Então, repetindo, esse ângulo θ aqui, que eu criei no triângulo OCD, ele é alterno interno com ele aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, como 90 com θ está faltando x para completar 180, eu vou fazer a relação primeiro com o ângulo x. Olhe para o triângulo OCD. Quem está cara a cara com x? Seno de x, gostei. Agora olhe para o ângulo x no triângulo OCF. Quem está cara a cara com x? Um está aqui embaixo. Pegando o ângulo de 90 graus no triângulo OCD. Quem está cara a cara com 90 graus no triângulo OCD é o raio, que é um. Olhando agora o ângulo de 90 graus no triângulo OCF. Quem está cara a cara com ele? Cosecante de x. Passa a cosecante para lá, seno para cá. Já sabia. A cosecante é o inverso do seno. Então lembre, a cosecante é quando corta o eixo y a partir do ponto de tangência. No eixo y. A secante é no eixo x, e a cotangente é a reta horizontal. Perfeito? Tranquilo? Muito bem, Carlos. Com relação aos sinais, a gente sabe que o seno é positivo no hemisfério norte e negativo no hemisfério sul. Isso é da nossa aula anterior. O cosseno é positivo à direita, lá para o oriente, e negativo à esquerda. E a tangente é positiva do terceiro até o primeiro quadrante. Você ainda lembra disso? Pois é, gente. Como a cosecante é o inverso do seno, o inverso não muda o sinal. Cuidado! Se eu digo que o seno, por exemplo, é 0,5, a cosecante é o inverso e 0,5 mantém o sinal. Então o sinal da cosecante é o mesmo do seno. Ou seja, positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto. O sinal da secante é o mesmo do cosseno. Positivo no primeiro e quarto quadrante, negativo no segundo e no terceiro quadrante. E o sinal da cotangente é o mesmo da tangente. Positivo no primeiro e terceiro e negativo no segundo e no quarto. Não continue o vídeo se você não assistiu a nossa parte 2, onde isso foi destacado passo a passo. Ok? Então agora, Carlos, vamos ver o que você trouxe para a gente. Gente, é muito interessante essas três questões que eu vou fazer. Vou até descer, ó. Ó, gente, eu quero saber quanto é a cosecante de 150. No primeiro momento, só relembra a aula anterior. O ângulo de 150 graus sempre eu pego como relação o eixo horizontal, né? Que constitui os ângulos 0 e 180. Gente, 150 graus eu subi 30. Se eu subi 30, eu subi 30 aqui também. Então, em outras palavras, a cosecante de 150, ela tem que ter o mesmo valor da cosecante de 30. Poxa, Carlos, por quê? Porque nós estamos, gente, fazendo subir o 30 de um lado, subir o 30 do outro. Lembra que a gente discutiu isso muito na parte 2? Então, a cosecante de 150 é igualzinho a cosecante de 30. Mas tem que ver, gente, os sinais. Cossecante são os mesmos sinais do seno. Parabéns! Então, é por isso que a cosecante de 150 é igual a cosecante de 30. Eu já estou mostrando aqui o valor da cosecante, ó. É esse traço amarelo aqui. Sim, Carlos, é verdade, porque quando você pega aqui o arco, você joga uma tangente onde cruzar o eixo Y. E a de 150 é igual a de 30, porque se eu subir 30 aqui, subir 30 aqui. Em outras palavras, a cosecante de 150 é igualzinho a cosecante de 30. Mas espera aí. Cossecante não é o inverso do seno? Então, a cosecante de 30 é o inverso do seno. Mas quem é o seno de 30? 1 sobre 2. Consegue o numerador, que é 1, e multiplica pelo inverso. Ou seja, a cosecante de 30 é 2. Realmente, o inverso de 1 sobre 2 é 2. Então, a cosecante de 150 é igualzinho a cosecante de 30, ok? Trago para você agora a cosecante de 1.035. Parou. Maior que 360. O que a gente faz, gente? Da nossa aula de trigonometria, nós vamos dividir por 360, lembra? Então, se eu pegar 1.035 e dividir por 360, gente, eu não corto nada aqui, tá? Eu tenho como resto 315. E você lembra, na nossa aula de primeira determinação positiva, que a cosecante de 1.035 será igual à cosecante de 315, porque são arcos côngros. E aí eu pergunto a você, 315, eu desci 45. Então, eu vou subir 45 também. Ah, Carla, entendi. Então, você está querendo me dizer, Carla, que como você desceu 45, a cosecante de 315 será igual à cosecante de 45. Sim. Tem que ver o sinal ainda, né? Ambos são positivos, porque cosecante é cosseno, e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Em outras palavras, a cosecante de 1.035 é igual à cosecante de 315. E como eu desci 45, subi 45, ela é igual à cosecante de 45 graus. C cosecante de 45 graus é o inverso do cosecante de 45 graus. É isso aí, cara. C cosecante de 45 graus, a gente já lembra quanto é? Raio de 2 sobre 2. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso, ficou 2 sobre raio de 2. Racionalizando, né? Em cima e embaixo por raio de 2, ficou 2 raio de 2. Aqui embaixo, raio de 4 é 2. Cortou 2 com 2. A secante de 1.035 é raiz de 2. Gostei, viu, cara? Vou puxar um pouquinho agora de você, viu? Cota, gente, de menos 19π sobre 6. Parou. Nunca trabalho com π. Substitua π por 180 para entrar no mundo dos graus, que é melhor para a gente, né? Então, vamos lá. Como π é 180, gente, Ora, o que é que eu vou fazer? Você substitui π por 180. 180 por 6 é 30. Vezes 19, 570. Então, observe. Eu quero saber quanto é a cotangente de menos 19π sobre 6, que é a mesma coisa da cotangente em graus de menos 570 graus. Como é que a gente faz? Sempre divido por 360. Vamos dividir por 360. Quando você divide, o resto dá menos 210. Lembrando da primeira determinação positiva. Quando o ângulo é negativo, eu sempre somo 360. Lembra? Então, a cotangente de menos 210 é igual a cotangente de 150. Aí eu pergunto a você, 150 eu não subo 30? Isso. Se eu subir 30, então a cotangente de 150 é igual a cotangente de 30. Mas cuidado. Tem que ver o sinal. Como assim o sinal? Você sabe, gente, que a cotangente de 30, assim como a tangente, é positiva no primeiro quadrante. E eu estou no segundo quadrante. Observe. A cotangente é marcada nessa linha vermelha. Ela está do lado negativo mesmo. Então, em outras palavras, a cotangente de menos 19π sobre 6 é igual a cotangente de menos 210, que é igual a cotangente de 150, que é igual a menos cotangente de 30. Mas por que menos? Porque como ela está no segundo quadrante, 30 por ser positiva, fica sinal contrário a ela. Então, a cotangente de menos 19π sobre 6 é menos a cotangente de 30. Mas eu pergunto a você, cotangente de 30 não é o inverso da tangente de 30? Show! Muito bem, você está show. Tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Então, agora, conserve e multiplica pelo inverso, ficou 3 sobre raiz de 3. Racionalizando em cima e embaixo, garanta você que dá raiz de 3. menos raiz de 3 pelo motivo já exposto. Então, a cotangente de menos 19π sobre 6 é igual a menos raiz de 3. Gostei, viu, cara? Eu vou propor a você agora, gente, a solução de uma questão tanto pelo triângulo retângulo como pelas relações auxiliares tiradas a partir do ciclo trigonométrico. Então, vamos comigo. Se x é um arco do terceiro quadrante, então, vá lembrando aí, terceiro quadrante, vá olhando, sinal de seno, cosseno, cosecante, coisa e tal. De modo que a cotangente de x é 3 quartos. Então, vamos ver se no terceiro quadrante a cotangente é positiva. É, porque cotangente tem o mesmo sinal da tangente e a tangente é positiva no terceiro quadrante onde está o Brasil, porque o Brasil tem gente feliz. Muito bem. Se ele deu a cotangente de x, ele quer a secante de x. Vamos propor a resolução da questão de duas maneiras diferentes. A primeira maneira vai levar em conta o conhecimento que você deve ter, né? Aquilo que eu te falei, ó, a cotangente é positiva no terceiro quadrante e o secante vai ser o quê? O secante é o mesmo sinal do cosseno, né, gente? Então, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, o valor da secante tem que ser negativo. Então, de cara, eu já elimino A de amor e B de bola. Então, repetindo. Arco do terceiro quadrante. Cotangente é positiva, como a gente já sabe. Mas a secante tem o mesmo sinal do cosseno. O cosseno, para o ocidente, ele é negativo. Então, ou é ser de casa, D de dado ou é de errado, tá? Então, vamos lá, então. Primeiro modo, triângulo, retângulo. O segredo é o seguinte, gente. Cotangente de x é o quê? É cateto oposto por adjacente? É hipotenusa por cateto adjacente? Vou parar um pouquinho para deixar você pensar. Tangente não é cateto oposto por adjacente? Então, cotangente vai ser o quê? Diz aí no chat, se você está na aula ao vivo, é adjacente sobre oposto. Então, o que é que eu faço? Eu imagino, eu crio um triângulo retângulo fictício. Considerando que o cateto adjacente é 3 e o cateto oposto é 4. Então, nunca esqueça de fazer essa estratégia. A partir do valor da secante, da tangente ou do cotangente, você imagina um triângulo retângulo. Você cria um triângulo retângulo fictício, tá? Poucos livros de matemática fazem isso. E essa maneira é fantástica. Então, cateto adjacente é 3, cateto oposto é 4. Está aqui o ângulo x, que é o ângulo que ele está fazendo referência. Beleza, Carlos. E aí, com esse conhecimento, você sempre calcula o que está faltando. Porque, veja, se você tem cateto oposto e adjacente, você tem como achar para o Pitágoras o que está faltando. Nesse caso, é a hipotenusa. Vamos usar a hipotenusa aí, triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Então, a hipotenusa é 5. Então, gente, o meu triângulo retângulo, ele tem cateto adjacente 3, cateto oposto 4, hipotenusa 5. Como ele quer secante, diz aí para mim o que é secante. O inverso do cosseno. Cosseno não é cateto adjacente por hipotenusa? Secante vai ser o quê? Hipotenusa por cateto adjacente. Hipotenusa é 5, acabamos de calcular, e o cateto adjacente é 3. Só que tem um detalhe, né? Neste modo aí, a gente tem que fazer uma análise do sinal. E a gente sabe que no terceiro quadrante a secante é negativa. Você tem que colocar o menos, menos 5 terços. Aí, cara, gostei. Qual seria a outra solução? Usa nas fórmulas. Você sabe que se foi dada cotangente de x, eu posso achar tangente. Tangente é o inverso da cotangente. 1 sobre 3 quartos. Inverteu, tangente de x é 4 terços. A partir da tangente, eu consigo chegar na secante. Volte aí o slide e veja se não tem essa relação que a gente demonstrou. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Eu estou fazendo essa questão, gente, de um outro modo, tá bom? Então, a tangente de x é 4 terços ao quadrado, mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, agora, secante ao quadrado de x é 1 mais 4 ao quadrado de 16, 3 ao quadrado de 9. Vamos agora tirar o mínimo aqui, né? 9 dividido por 1 é 9, vezes 1 é 9. 9 dividido por 9 é 1, vezes 16 é 16. 16 mais 9, 25. Já está aqui, ó. Secante de x, então, é mais ou menos... Olha, aí tem que fazer a análise do sinal. Raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. Sabemos que é negativo, pelo motivo já exposto. Secante de x é menos 5 terços. Qual foi a maneira que você mais gostou? Pelas fórmulas ou usando a estratégia do triângulo retângulo? Vou deixar aí como opção para você a melhor escolha, ok? Eu gosto muito dessa questão de número 2. Deixa eu subir um pouquinho aqui. É uma questão que tem um nível de dificuldade alta. No entanto, ela é muito interessante. Considere o ciclo trigonométrico mostrado abaixo. Então, ele está dando um ângulo alfa aqui, gente. E esse ângulo alfa aqui, você sabe que essa linha aqui, horizontal, é da cotangente. E essa linha aqui, ó, essa tangente aqui, vertical, é da tangente. Então, veja. Essa reta aqui de cima, horizontal, é da cotangente. E essa reta aqui é da tangente, tá? Onde é que estaria a cotangente desse ângulo? Você concorda que essa medida aqui vai guiar até o eixo y? Já estou adiantando, tá? A cotangente é até aqui. E qual seria a medida da tangente desse ângulo? Vai até c, né? Então, a medida da tangente vai do zero até c. E a medida da cotangente vai do eixo y até a. Cuidado para não se atrapalhar. Ele quer que você encontre essa área do triângulo ABC em função do ângulo alfa. Olha só o detalhezinho que eu fiz para você. A cotangente do ângulo alfa vai até aqui, até o ponto A. Lembra que você pega o arco e vai até cruzar o eixo x? A cotangente é só isso aqui, viu, gente? Enquanto a tangente é tudo. É até encostar o eixo vertical. Exatamente. Carlos, então como é que eu vou achar essa área? Vamos para o triângulo ABC. Você concorda que a base do triângulo AB... Atenção a um detalhe importante. O raio do círculo trigonométrico é 1. Daqui para cá é 1. Daqui até aqui é 1. Mas aqui está a cotangente. Então essa medida B vai ser o quê? Atenção, com muito cuidado. Vai ser 1 menos a cotangente. Ah, 1 menos a cotangente. E a altura do triângulo BC? Cuidado. A altura do triângulo BC vai ser tangente menos o raio que é 1. Então de novo para você. Daqui para cá a gente é 1 que é o raio. Certo? E daqui para cá não é a tangente até encostar em C? Então a medida BC vai ser tudo que é a tangente menos o raio que é 1. Então a medida BC é tangente de alfa menos 1. Então me diga, a área do triângulo é AB, que vale 1 menos cotangente de alfa, vezes BC, que vale tangente de alfa menos 1, dividido por 2. Mais uma vez que você pode estar se atrapalhando. Gente, a cotangente é só isso aqui, que é onde a reta que define o ângulo corta o eixo horizontal. Ela corta em A. Por isso que isso aqui é cotangente. Então a área do triângulo é 1 menos cotangente de alfa, vezes tangente de alfa menos 1 sobre 2. Não precisa fazer o chuveirinho, porque já tem desse jeito nas alternativas. Gostei, viu, Carlos? Achei massa essa questão. Entramos agora na parte de adição de arco. São fórmulas cuja demonstração é uma demonstração que envolve, pode ser feita por geometria analítica, por exemplo, mas eu não vou fazer essas demonstrações devido ao nível de dificuldade. Eu vou focar bastante na praticidade, tá? Então, infelizmente, você vai ter que decorar essas fórmulas. Como não é um foco muito prioritário para a Enem, talvez, talvez, não posso garantir que no Enem seja dada essas fórmulas. Então vamos lá. Seno da soma de dois arcos. Seno de A mais B. Ou seja, poderia ser 30 e 45, por exemplo. Qual a fórmula do seno de A mais B, Carlos? Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Seno de A menos B. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Cosseno da soma. Troca o sinal no meio, percebeu? É cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno da diferença. É cocó e cossé, trocando o sinal do meio. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do primeiro vezes seno do segundo. Tangente de A mais B. Isso me lembra alguém que disse assim, tangente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Ih, Carlos, que coisa sem graça. A tangente de A mais B vai ser tangente do primeiro, mais tangente do segundo, dividido por um menos, tangente do primeiro vezes tangente do segundo. E da diferença, o menos fica em cima e o mais fica embaixo. Ok? Decorou essas fórmulazinhas aí? Pois é. Vamos fazer uma série de questões envolvendo agora essas fórmulas. Então vamos aqui comigo, subir aqui para não tomar o espaço. Então vamos comigo. Questão número 3, lá da IFSU. Bem recente essa questão. O que é que ela diz? Sabendo-se que o seno de um ângulo é um quarto. Lembre que o seno tem que estar entre zero e um sempre. E que esse ângulo pertence ao segundo quadrante. Informação importante. Pertence ao segundo quadrante. Ele quer saber quanto é que vale isso aí. Y igual a seno de 90 menos alfa. Está vendo aí a diferença de dois ângulos? Vezes a tangente de alfa, dividido pela secante da soma de dois árvores. 180 mais alfa. Carlos, como é que eu vou fazer essa questão? Eu vou fazer com você bem devagarinho. Vamos começar. Seno de 90 menos alfa. Carlos, como é que eu vou fazer o seno de 90 menos alfa? Carlos, aparece aqui para mim grande aqui. Eu não me lembro mais não. Seno de 90 menos alfa, eu não me lembro como é que faz. Calma. Volte aí para as formas. Seno da diferença de dois arcos. Você consegue fazer seno de 90 menos alfa? Estou subindo aqui de volta para você fazer comigo, viu? Seno de 90 menos alfa, Carlos. Como é? Deixa eu me lembrar. Ah, acho que eu lembro. É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Beleza, lembrou? Ok. Então, vamos agora substituir, né? O A é 90. O B é alfa. Então, lá vou eu substituindo. Seno do primeiro, que é 90, vezes o cosseno do segundo, que é alfa, menos seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. Seno de 90 é 1. O seno de 90 assume o seu maior valor, lembra? Vezes o cosseno de alfa, menos seno de alfa, e o cosseno de 90 é zero. Ah, então isso aqui vai dar zero. Então, conclusão. Seno de 90 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Mas, espera aí, Carlos. Eu já sabia disso. É, eu sei que você sabia. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Você pode chegar a essa demonstração usando soma e diferença de arcos. Alguns livros de matemática criam fórmulas chamadas redução ao primeiro quadrante a partir do segundo, do terceiro e do quarto. Eu acho isso muito complicado para o aluno. Então, eu prefiro que o aluno sempre parta das fórmulas de seno, cosseno, tangente e chegue a essas demonstrações de redução. Ok? Então, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Então, o seno de 90 menos alfa, se você estava lembrado disso, é igual ao cosseno de alfa. Mas, eu mostrei que você pode chegar a ele usando a seno da diferença de dois arcos. Ok? Mais um exemplo. E lá vou eu descer de novo. Carlos, e agora, Carlos? Desce aí para fazer junto comigo, Carlos. Secante de 180 mais alfa. Carlos, você não explicou a secante da soma de alfa. Sim, mas a secante é o inverso do cosseno. Ah, secante é o inverso do cosseno. Então, espera aí. Então, você está querendo me dizer que eu posso escrever que a secante de 180 graus mais alfa é igual a 1 dividido pelo cosseno de 180 graus mais alfa. Show de bola. Mas, o que é o cosseno da soma de dois arcos? Qual cossé com sinal menos no meio? Então, o cosseno de A mais B, quem é A? 180. Quem é B? Alfa. Vamos substituir. Então, vai ficar secante de 180 graus mais alfa igual a 1 dividido por, vamos lá, cosseno de 180 vezes cosseno de alfa menos seno de 180 vezes seno de alfa. Vamos relembrar que o cosseno de 180 é menos 1 e o seno de 180 é zero. Então, isso aqui vai zerar, né, gente? Então, como é que vai ficar aqui? Secante de 180 graus mais alfa é 1 dividido por menos 1 vezes cosseno de alfa. Em outras palavras, a secante de 180 graus mais alfa é menos, o menos daqui, 1 sobre cosseno de alfa. Acabamos de demonstrar isso aí. Ok, Carlo. Então, agora vamos pegar o seno de 90 graus menos alfa, que a gente já demonstrou, secante de 180 graus mais alfa e substituir. E antes, eu vou só lembrar a você que tangente é seno sobre cosseno, né? Beleza, então vamos pegar esses três resultados e substituir aqui nessa expressão. Então, bora. Seno de 90 menos alfa substituindo por cosseno de alfa. Tangente de alfa substituindo por seno de alfa, cosseno de alfa. E secante de 180 graus mais alfa substituindo por menos 1 sobre cosseno de alfa. O que eu vou fazer na sequência? Cortar cosseno de alfa sobre cosseno de alfa em cima. Então, vai ficar seno de alfa dividido aqui embaixo, ó, menos 1 sobre cosseno de alfa. Vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, né? Então, ficou menos seno de alfa, cosseno de alfa. Isso aqui, quando passa pra cima, fica seno de alfa vezes cosseno de alfa e o menos fica aqui, mais com menos, menos. Então, o y é menos seno de alfa, cosseno de alfa. Beleza. Só que, você sabe que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Mas por que você está fazendo isso? Porque ele deu no enunciado seno de alfa e eu não tenho o cosseno. E olha o que eu vou fazer. A partir da relação fundamental, eu posso isolar o cosseno ao quadrado de alfa, ou cosseno de alfa ao quadrado. Passa o seno de alfa para o outro lado e aí o que é que eu vou fazer? Cosseno de alfa ao quadrado passa como raiz, mais ou menos, porque eu não sei se o ângulo alfa é positivo ou negativo. Na realidade, ele é negativo. Por quê? Porque foi dito no enunciado que o alfa, por pertencer ao segundo quadrante, o cosseno dele é negativo. Na realidade, gente, não é que o ângulo seja negativo. É a função trigonométrica dele. Nesse caso, o cosseno é negativo. Porque no segundo quadrante, você sabe que o cosseno é negativo. Ele está no ocidente. Então, o cosseno de alfa é menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, o que é que eu vou fazer agora com esse resultado, cara? Eu vou substituir, né? Se o y é menos seno de alfa, cosseno de alfa e cosseno de alfa é isso aqui, lá vou eu substituindo. Y vai ser seno de alfa que multiplica. Aí, olha o detalhe. Está vendo que o cosseno de alfa é negativo? Menos com menos ficou mais, ó. Eita, é mesmo, cara. Porque o y é menos seno alfa, cosseno alfa. Como o cosseno de alfa é menos, menos com menos dá mais. Então, ficou seno de alfa que multiplica a raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. E aí, olha que legal. Ele deu seno de alfa. É só substituir, gente. Y já é mesmo. Seno de alfa é 1 quarto. De frente para o mar, bem localizado, próximo ao shopping. 1 menos 1 quarto ao quadrado. Então, cuidado aqui com a matemática básica. 1 menos 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado é 16. Então, ficou 1 quarto que multiplica. Quanto é que dá essa diferença aqui dentro da raiz, gente? O denominador é 16. 16 dividido por 1 é 16, vezes 1 é 16. 16 por 16 é 1, vezes 1 dá 1. Então, aqui dentro da raiz ficou 15 sobre 16. Aí, olha o detalhe, né, Carlos? Quanto é a raiz de 15? Não sei. Mas a raiz de 16 é 4. Muito bem. Então, o y ficou 1 quarto vezes a raiz de 15 sobre 4. Se você olhar as alternativas, gente, vai ter uma lá que é raiz de 15 sobre 4 vezes 4 é 16. Raiz de 15 sobre 16, portanto, letra B. Questãozinha que depende de uma série de coisas que você tem que fazer, né? Vou subir de novo aqui, né? Ficou tomando aqui o espaço. E a gente vê que a alternativa correta aí, então, é B de bola. Gostei, viu, Carlos, da questão? Vamos agora ver, gente, a fórmula da multiplicação de arcos. Na realidade, eu pego as fórmulas da soma e faço B igual a A. Quando você faz B igual a A, o seno de A mais B fica A mais A. Então, fica seno de 2A, né? A mais A é 2A. Aí, lembra que é seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro? Só que tudo é o mesmo arco A. Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A, é duas vezes seno A, cosseno A. Então, cuidado, gente. O seno de 2A não é duas vezes o seno de A. É duas vezes seno A, cosseno A. E o cosseno de 2A? Faça B igual a A que você descobre, porque A mais B fica A mais A, cosseno de 2A. Cocó e C, lembra? Com menos, trocando o sinal no cosseno. Cosseno A vezes cosseno A, cuidado, não é 2 cosseno A. É cosseno ao quadrado de A. E seno A vezes seno A não é 2 seno A. Se fosse seno de A mais seno de A, daria. Mas é seno de A vezes seno de A. É seno ao quadrado de A. Então, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E aquele do ama e beija? Faça B igual a A. Em cima vai ficar tangente de A mais tangente de A. E embaixo, 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Olha aqui, tangente de A com tangente de A é 2 tangente de A. E tangente de A vezes tangente de A é tangente ao quadrado de A. Anote essas fórmulas aí, viu? Que já tem exercíciozinho. Trago agora um exercício lá de Campinas. Vem comigo, cara. Tô gostando da aula, hein? A aula puxada, mas importante. Uma vez serrada, uma árvore é puxada e amarrada a pedaços de madeira seca. No instante que o tronco de madeira de 20 metros de comprimento, dá uma olhadinha na figura, forma um ângulo teta com a vertical de 15 metros, o valor de cosseno de 2 teta é... Carlos, a fórmula do cosseno de 2 teta eu já sei, mas primeiramente eu queria trabalhar com esse triângulo retângulo que você tá mostrando aqui, ó. O ângulo teta tá lá em cima. Aqui eu tenho 15 metros. Tá aqui. Você tá só reproduzindo, né, Carlos? Isso. Aqui eu já sei que a hipotenusa é 20. Beleza, Carlos. Por que que x é 5 a raiz de 7? Gente, eu fiz Pitágoras, ó. Vamos calcular x por Pitágoras. Sim, eu fiz Pitágoras aqui, ó. 20 ao quadrado, que a hipotenusa é igual a 15 ao quadrado mais x ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 15 ao quadrado é 225. Passo 225 subtraindo. x ao quadrado é 175. x é raiz de 175. Se você fatorar o 175, vou deixar como exercício, você encontra 5 ao quadrado vezes 7. Tira o 5 de dentro. Ah, Carlos, tá aqui 5 a raiz de 7. Mas por que você quis encontrar o cateto que tava faltando? Porque tendo o cateto, eu consigo achar cosseno e seno. Vamos lá. Quem é o cosseno de teta nesse triângulo? Vou fazer direto. Cosseno de teta é o cateto adjacente, que é 15, sobre a hipotenusa, que é 20. E o seno de teta? É o cateto oposto, que é 5 a raiz de 7, pela hipotenusa, que é 20. E olha, gente, que o cosseno de 2 teta é que fórmula? Cosseno ao quadrado de teta menos seno ao quadrado de teta. Como o cosseno de teta é 15, sobre 20, ao quadrado. Aliás, o cosseno de teta é 15, sobre 20, e vai ficar ao quadrado. Seno de teta é 5 a raiz de 7, sobre 20. Vou fazer bem devagarinho, tá? 15 ao quadrado é 225. 20 ao quadrado é 400. Lógico que 5 a raiz de 7 ao quadrado é 175. Veio daqui, né, gente? X ao quadrado é 175. Lembra, ó, que é a mesma coisa de 5 a raiz de 7 ao quadrado, dá 175. Porque 5 ao quadrado é 25. E raiz de 7 vezes a raiz de 7 é 7. Dá 175. 20 ao quadrado é 400. O mínimo é 400. E em cima eu subtraio. 225 menos 175, é 50. Então, gente, o cosseno de 2 teta é 1 oitavo. Observe que o cosseno de 2 teta não é igual a duas vezes o cosseno de teta. Não, não é igual. A fórmula é essa aqui que você precisa. Cosseno de 2 teta, 1 oitavo, portanto, letra E. É. E essa questão, gente, ela puxa um pouquinho a aula de fatoração e produtos notáveis. Vem lá do IF de São Paulo. Então, vamos comigo. Sabendo que o cosseno de teta menos seno de teta é igual a raiz de 6 sobre 3, ele quer saber quem é o valor do seno de 2 teta. Para fazer essa questão, tem uma estratégia muito legal. Você eleva os dois lados ao quadrado. Lembra que a gente fez isso na aula de fatoração e produtos notáveis, né? Elevando ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro, cosseno de quadrado de teta, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, menos 2, cosseno de teta, seno de teta, mais quadrado do segundo. Raiz de 6 ao quadrado é 6, 3 ao quadrado é 9. Gente, olha que legal. Se eu passar o seno ao quadrado de teta para o lado de cosseno ao quadrado de teta, vai ficar aqui seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta menos 2 seno teta, cosseno de teta. Matei dois coelhos com a cajadada só. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. E isso aqui, você ainda lembra o que é? Seno de 2 teta, que é o que ele quer. Não acredito. Simplificando 6 sobre 9, por 2, por 3, vai ficar 2 terços. Então, vai ser 1 menos seno de 2 teta é igual a 2 terços. Vamos continuar. Passa o seno de 2 teta para lá e o 2 terços para cá. Seno de 2 teta é 1 menos 2 terços. Eu tenho o inteiro e tiro 2 terços, dá 1 terço. Então, seno de 2 tetas é 1 terço, letra D de dado. Está aí, Carlos? Gostei da questão. Ei, Carlos, é eletrizante nessa aula? Pois é. E agora eu vou puxar um pouquinho agora áreas. Questão muito boa da FUVEST. Você vai fazer FUVEST? Vestibular da FUVEST? Vamos lá. As retas R e S são paralelas. Gostei. E A é um ponto entre elas que está a 1 centímetro de R. O ponto A está a 1 centímetro. Não está representado aqui. Lembre que a distância é sempre a menor distância. E 2 centímetros de S. Então, 1 centímetro para cima. Eu vou mostrar aí 2 centímetros aqui para baixo. considera um ângulo reto. Está aqui ele. Diverte-se em A. Cujos faltou o O. Lados interceptam R e S nos pontos B de bola e C de casa. O ângulo agudo entre o segmento AB e a reta R e mede alfa. Está aqui o ângulo aqui em cima. O que é que ele quer na questão? Questão discursiva, hein? Temos aí a partir de 2023. É nem discursivo. Letra A. Calcula a área do triângulo ABC em função do ângulo alfa. E para que valor de alfa a área do triângulo é mínima? Então, vamos devagar, né, Carlos? Primeiramente, 1 centímetro da reta R, o ponto A está. E 2 centímetros da reta S, o ponto A está. Esse é o ângulo alfa. Como aqui é 90 graus, a gente aprendeu muito na aula de semelhança de triângulos, gente, que eu posso criar um ângulo auxiliar beta. E você sabe que alfa mais beta é 90. Aí, olha que legal. Como eu sei que isso aqui é 90, esse aqui tem que ser alfa. Ô, Carlos, não entendi por quê. De novo, alfa mais beta não é 90? Olhando para cá, se aqui é 90 e eu chamei isso aqui de beta, esse aqui tem que ter alfa para completar os 180. Fija mesmo. Então, isso aqui é alfa. Gostei, Carlos. Muito bem. Então, vamos começar. Como é que eu acho a área do triângulo ABC? Eu primeiro preciso saber, se você ainda lembra, que no triângulo retângulo, anote aí se você não lembra, no triângulo retângulo, a área do triângulo retângulo é produto dos catetos dividido por 2. Você ainda lembra disso? Pois é, no triângulo retângulo, porque um é base e o outro é altura. Então, a área desse triângulo ABC vai ser a medida AB, que é um cateto, vezes AC, que é o outro cateto dividido por 2. Só que a questão quer, gente, o resultado em função do ângulo alfa, ou seja, seno e cosseno dele, ou tangente, seja o que for. Então, pegando o triângulo AB de bola, D de dado, seno de alfa nesse triângulo vai ser o cateto oposto, que é 1, pela hipotenusa, que é AB. Atenção, estou pegando o seno de alfa no triângulo ABD. Seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é 1, pela hipotenusa, que é AB. Daqui, passo AB para cima e o seno de alfa para baixo. AB é 1 sobre seno de alfa. Vou pegar agora o cosseno de alfa no triângulo A de amor, C de casa, é de errado. Vou pegar o cosseno de alfa no triângulo de baixo, tá bom? Cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é 2, pela hipotenusa, que é AC. Passo AC para lá, cosseno de alfa para cá, AC é 2 sobre cosseno de alfa. E vou substituir na fórmula aqui. A área vai ser, quem é AB? 1 sobre seno de alfa. Quem é AC? 2 sobre cosseno de alfa, dividido por 2. 1 vezes 2 é 2, ficou seno de alfa, cosseno de alfa, multiplicando, dividido por 2. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Conservar o numerador e multiplicar pelo inverso, tá? Agora, cuidado, eu não vou cortar 2 com 2. Olha só. Porque 2 seno alfa, cosseno de alfa, é seno de 2 alfa. Vixe que massa! Você botou 2 aqui para frente e fez que 2 seno alfa, cosseno de alfa, é seno de 2 alfa. Então, a área do triângulo, em função do ângulo alfa, é 2 dividido pelo seno de 2 alfa. Fiz a letra A. Escrever a letra A desse jeito é importante para a gente poder encontrar o que ele pede na letra B. Ele quer saber, gente, o valor de alfa para que a área do triângulo seja mínima. Gente, eu tenho uma divisão. Para que essa área seja mínima, basta que o denominador seja máximo. Porque se eu dividir pelo máximo, o restado é mínimo. Qual é o maior valor que o seno assume? Você lembra? 1. Isso acontece para o ângulo de 90 graus. Então, para que a área do triângulo seja mínima, é necessário que esse seno aqui assume o valor máximo. Mas isso só é possível se esse ângulo aqui, 2 alfa, for 90. Então, se 2 alfa é 90, quando o ângulo for 45, a área desse triângulo é máxima. Por quê? Porque sendo 45, o seno dá o valor máximo e a área dá o valor mínimo. Gostei, cara. Muito boa a questão. Questão número 7, questão muito perigosa, bem recente da Unicamp. Vou fazer junto com você. Você, observa, a aula de hoje, ela é muito, mas muito focada a vestibulares pelo Brasil afora. Apesar de ser um curso voltado para o Enem, eu não estou desprezando aqueles alunos que vão fazer vestibulares mais complicados. Até militares, tá bom? Então, vamos à questão de número 7. Sabendo que 0 graus é menor que θ, que é menor ou igual a 90, e que 2 vezes o cosseno de 2θ mais 5 cosseno de θ é igual a 4, ele quer saber, gente, apesar do ângulo estar entre 0 e 90, ele quer que você mergulhe mais fundo. Ele quer que você encontre ainda dentro desse intervalo de 0 a 90, certamente θ está entre quem e quem nessas alternativas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Repito a expressão e vou começar a lembrar. O que é cosseno de 2θ? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Só que aqui tem um pulo do gato muito interessante. Qual é o pulo do gato? Como aqui só tem cosseno e aqui apareceu um seno, eu vou fazer uma estratégia interessante. Você sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, você sabe, então, que se eu passar cosseno ao quadrado de θ para o outro lado, seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, no lugar desse seno ao quadrado de θ, eu vou escrever assim. Só que quando eu for escrever, lembre-se de colocar o parênteses. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, é isso aqui. Joguinho de sinal aqui dentro, gente. Menos com mais dá menos 1, menos com menos dá mais. Ou seja, eu também posso dizer que o cosseno de 2θ é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Acabei de demonstrar, tá certo? Mas por que você está fazendo isso, cara? Para ficar só cosseno nessa expressão aqui, né? Eu agora vou substituir lá na expressão. Cosseno de 2θ eu vou substituir por isso aqui. 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Coloco parênteses ao substituir. E aí eu faço a propriedade distributiva, né? 2 vezes 2 cosseno ao quadrado de θ é 4 cosseno ao quadrado de θ. Mais com menos é menos, dá menos 2. Mais 5 cosseno de θ igual a 4. Você percebeu que eu recaio na equação do segundo grau? Passo 4 para lá, menos 6. Eu fiz isso, gente, na última questão da nossa parte 2 de trigonometria. Eu resolvi uma equação do segundo grau teconométrica. E como é que eu faço para resolver isso aí, gente? Eu tenho que lembrar que o a é 4, o b é 5 e o c é menos 6. Resolvo normalmente onde x' e x' é o cosseno de θ. Vou deixar para você fazer a equação do segundo grau. Você vai encontrar duas raízes. A primeira, que o cosseno de θ é 3 quartos, 0,75. Me diga uma coisa, essa raiz é possível? É, porque está entre 0 e 1, né? Na realidade, está entre menos 1 e 1. Qualquer valor é possível para o cosseno. Cosseno de θ é 0,75. Só que a outra resposta não existe. Por que, professor? Porque o cosseno de θ, gente, ele não pode ter valor menos 2. Ele sempre tem que estar entre menos 1 e 1. 0,75 está entre menos 1 e 1. Então, essa outra raiz não satisfaz a equação. Então, o cosseno de θ é 0,75. Mas observe que ele quer saber qual o ângulo que me permite que o cosseno dê 0,75. Como eu não tenho a tabela trigonométrica, eu vou relembrar os principais ângulos. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que a raiz de 3, a esse nível do curso, você tem que lembrar que é aproximadamente 1,73. Dividido por 2 dá aproximadamente 0,87. Observe que aqui é 0,75. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é 1,41 aproximadamente. Dividiu por 2 deu 0,71. Aqui é 0,75. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, 0,50. E o cosseno de 90 é 0. Então, eu pergunto a você. O ângulo está entre quem e quem? Aê! Parabéns! Se o cosseno de 30 é 0,87 e o cosseno de 45 é 0,71 e o ângulo deu 0,75, com certeza o ângulo θ estará entre 30 e 45. Portanto, a alternativa é bem de bola. Tá aí, cara! Gostei! E aí vamos a uma obra-prima. Eu disse que o assunto provavelmente não é muito foco do Enem, só que essa questão me chamou muita atenção. É uma questão que pode, sim, aparecer no Enem. Pode. Ele pode dar, por exemplo, a forma do arco duplo. Então, isso não impede que a fórmula seja dada e o aluno tenha que desenvolver. Então, vamos fazer essa belíssima questão contextualizada. Sabe-se que a receita mensal em milhões de reais gerada pela produção e venda de equipamentos eletrônicos de duas empresas A e B varia de acordo com as seguintes funções periódicas. Na empresa A, a receita obtida é dada pela equação. Receita de A módulo, lembra da aula, função modular, sendo de duas vezes πt sobre 60. E na empresa B é dado por módulo de raiz de 2 cosseno de πt sobre 60, onde em ambas t é o tempo que é medido em meses. Portanto, o tempo em meses para que as duas empresas tenham pela primeira vez a mesma receita é um número entre. Que questão interessante, né? O enunciado me diz que as receitas têm que ser iguais. O que é que eu faço? Eu já disse a vocês, toda a vida que aparecer um π, a gente substitui por 180 graus porque fica numa linguagem mais fácil de fazer ângulos em graus, né? É o que eu vou fazer. π eu vou dizer que é 180. Então, as expressões vão ficar assim, ó. Sendo de duas vezes 180t sobre 60, raiz de dois cosseno de 180t sobre 60. 180 por 60 dá 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6t. E aqui, raiz de dois cosseno de 3t. Só que aí vem um grande detalhe agora. Se a receita é positiva, não tem sentido ter esse módulo aqui porque o módulo de uma coisa positiva é positiva. Então, eu posso escrever simplesmente que toda receita é positiva, né, gente? A receita de uma empresa é positiva. Então, sendo de 6t igual a raiz de dois cosseno de 3t. Aí vem o detalhe. Você consegue ver que tem um arco duplo aí? Eita, é mesmo, Carlos. Seno de 6t, 6t é o dobro de 3t. Então, eu posso dizer que o seno de 6t duas vezes seno de 3t vezes cosseno de 3t. Vamos substituir, né? Substituir. Dois seno de 3t, cosseno de 3t, raiz de dois cosseno de 3t. Olha o que é que eu faço agora, ó. Passa o raiz de dois cosseno de 3t para o primeiro membro, Carlos. Sim. E o que eu faço na sequência? Coloca em evidência cosseno de 3t. Então, dois seno de 3t, cosseno de 3t, dividido por cosseno de 3t, dá dois seno de 3t. Raiz de dois cosseno de 3t, dividido por 3t, dá menos raiz de dois. E aí, preciso de um lembrete, né? Produto de dois números dá zero. Se o produto de dois números dá zero, é porque um dos dois é zero. Então, com certeza, gente, se eu tenho um produto de dois fatores dando zero, ou o primeiro é zero, seria o cosseno de 3t, ou dois seno de 3t menos raiz de 2 é zero. São as duas opções possíveis. Então, na primeira opção, cosseno de 3t é igual a zero. Aí eu vou para o ciclo trigonométrico. Quais são os ângulos que o cosseno dá zero? Preciso da aula anterior, né, Carlos? Que aula dependente da anterior? Pois é. Quais são os ângulos que o cosseno dá zero? 90 e 270. Então, vou dizer que ou 3t é 90, o que me dá 30 meses, porque passo 3 dividindo, lembre que o t é o tempo em meses, ou 3t é 270, 90 meses. Observe que ele quer o tempo mínimo. Por enquanto, 30 meses está ganhando, que é o tempo mínimo para dar a igualdade que a gente já fez. Mas tem outra opção, né? O que está aqui dentro também. 2 seno de 3t menos a raiz de 2 tem que ser zero. Vamos lá. Passa agora o raiz de 2 para o outro lado e o 2 dividindo. Quais são os senos que dá raiz de 2 sobre 2? Ai, meu Deus. Aula anterior. Já sei. Mostra no ciclo, Carlos. Mostra no ciclo. 45 e 135. Beleza. Então, qual é o ângulo cujo seno dá raiz de 2 sobre 2? Ou 3t é 45, o que me dá 15 meses, está ganhando, é o tempo mínimo. Ou 3t é 135, 45 meses. Então, gente, tem quatro tempos em que as receitas são iguais. 15 meses, 30 meses, 45 meses e 90 meses. Como ele quer o mínimo, vai ser a letra B. entre 12 e 16 meses, 15 meses, é o tempo mínimo. Show de bola! Que questão maravilhosa vamos fazer agora. Você que vai fazer a escola militar, meu irmão, essa questão é linda! Um observador de altura desprezível, situado a 25 metros de um prédio, observa-se sob um certo ângulo de elevação. Afastando-se mais 50 metros em linha reta, nota que o ângulo de visualização passa a ser menor. Sim, porque se eu me afastei, agora eu tenho um ângulo de visão menor a inclinação. Podemos afirmar que a altura do prédio é... E aí, Carlos? Eu vou até descer para fazer junto com você. Tá aí, ó. Vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Você observou o início da questão como é? Já botei o ângulo de 90 graus? O nosso amigo, inicialmente, vê o prédio sob uma altura H quando está a uma distância de quanto do prédio? Olha o enunciado, 25 metros. Então tá aí, ó. Tá vendo, ó? Já tô aqui fazendo junto com você, ó. 25 metros ele vê uma altura H. Depois o que é que ele faz? Você lembra? Ele vai afastar mais quantos metros em relação a esse ponto inicial que eu chamei de D? 50 metros. Então me diga, ele vai ficar a quantos metros do prédio? 75 metros. E aí, gente, quando ele está a 75 metros do prédio, o que acontece com o ângulo? O ângulo inicial eu vou chamar de 2θ e o final eu vou chamar de θ. Mas por quê? Observe que esse ângulo final é a metade do inicial. Então se eu chamar o primeiro de 2θ, o outro vai ser θ. É melhor do que se eu chamasse isso aqui de θ e esse aqui de θ sobre 2. Então veja essa estratégia. Como esse aqui é a metade, chame ele de θ e o outro do dobro, 2θ. Percebeu o detalhe? Pronto. Agora eu vou subir pra fazer junto com você as relações trigonométricas. Vamos chamar de H a altura do prédio? Vamos lá. Pega aí o triângulo menor, triângulo retângulo, B de bola, C de casa, D de dado. Segura aí, meu amigo. Tangente de 2θ, cateto oposto por adjacente. Então tangente de 2θ é H sobre 25. Pegue agora o triângulo maior, B de bola, A de amor, C de casa. Ei, Carlos, tá parecido com a aula de trigonometria parte 1, né? Exatamente. Triângulo B, A, C, tangente de θ é igual a H sobre 75. Só que aqui envolve arco duplo. Por isso que ela tá nessa aula. E agora, gente? Tangente de 2θ é H sobre 25. Tangente de θ é H sobre 75. Tem como achar H? Tem. Arco duplo. Tangente de um arco duplo é duas vezes a tangente do ângulo por um menos tangente ao quadrado do ângulo. Tangente de 2θ eu já tenho H sobre 25. Tangente de θ eu também tenho H sobre 75. É só substituir. Cuidado com as contas. Então bora. Tangente de 2θ é H sobre 25. Tangente de θ é H sobre 75. E vamos lá. H sobre 25 é igual a duas vezes H sobre 75 por um menos H sobre 75 ao quadrado. Ei, devagarinho. Carlos, diminua a velocidade aí. H sobre 25 é igual. Aqui em cima, 2H sobre 75. Aqui embaixo, 1 menos H ao quadrado sobre 75 ao quadrado. Devagar. Mais ainda. E agora o que eu vou fazer? 2H sobre 75. Vou tirar o mínimo aqui, que é 75 ao quadrado. Não faça 75 vezes 75 ainda, tá? Então 75 ao quadrado dividido por 1 é 75 ao quadrado. Vezes 1, 75 ao quadrado. Menos. 75 ao quadrado por 75 ao quadrado é 1 vezes H ao quadrado. Beleza. Então o que é que eu faço aqui? H sobre 25 é igual. Divisão de frações. Conservo um numerador. Quem é o numerador? 2H sobre 75. Está acompanhando aí comigo? E agora o denominador. O que é que eu faço com ele? O inverso. Fica 75 ao quadrado por 75 ao quadrado menos H ao quadrado. Atenção agora. Eu posso cortar H com H. E olha só que coisa interessante. Eu posso cortar 1,75 daqui com 1,75 daqui. Eu posso cortar 1,75 daqui com esse aqui. Se eu fizer isso, como é que fica? Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 1,75. E aqui vai ficar só 1, porque eu cortei com 1 daqui. Para o vídeo. Concorda? Sim, cara. Entendi. Você simplificou 1,75 daqui com esse aqui. Então ficou 1 sobre 25 é igual a isso. Então vamos mudar a tela agora. Mudando a tela, como é que vai ficar aí em cima? 2 vezes 75 é 150. E aqui embaixo, 75 ao quadrado menos H ao quadrado. Gente, fazemos o que agora, hein? Produto cruzado. 75 ao quadrado menos H ao quadrado é igual a 25 vezes 150. Atenção, eu não posso simplificar 150 sobre 25, porque eles estão na diagonal. Não pode, viu? Então 150 vezes 25. Então ficou 75 ao quadrado. Finalmente eu faço 75 vezes 75, dá 5.625. E 150 vezes 25 dá 3.750. Com muito cuidado agora, vou passar menos H ao quadrado para o outro lado e 3.750 subtraindo. E depois só troco de lado. H ao quadrado, a diferença deles, 1.875. Então H à raiz de 1.875 não tem raiz exata, por isso que eu vou fatorar. Fatorando aí, 1.875 por 3. Pode, porque você ainda lembra da nossa aula de múltiplos e divisores? 1 mais 8 é 9 com 7, 16 com 5, 21. Consigo dividir 3. Beleza, Carlos? Show! Então 1.875, quando eu fatoro, ficou 5 à quarta vezes 3. Coloca aí, Carlos. Coloquei. Esse 5 à quarta, como é que ele sai de dentro, gente? O 4 divide 2, fica 5 ao quadrado. E o raiz de 3 fica lá dentro. 5 ao quadrado é 25. Está aí a resposta. A altura do prédio, 25 ao raiz de 3. Essa questão merece nossas palmas. Maravilhosa. Parabéns, Escola Naval. Letra D. A questão número 10 é muito parecida com a questão 9. Já estamos em uma hora de aula, hein, gente? Viu que eu disse que a aula era um pouco comprida? E já vou subir de novo, né? É um sobe e desce danado nessa aula de hoje, viu, Carlos? Então vamos lá, Carlos. Vamos fazer agora a questão 10. Questão da UFRN. Uma questão igualmente interessante. Um observador situado no ponto P de Paulo de um prédio vê 3 pontos. Vamos dar uma olhadinha na figura. Q de queijo, R de rata e S de sapo numa mesma vertical. Em um prédio vizinho. Conforme esquematizado na figura. P e Q estão no mesmo plano horizontal. P e Q estão na mesma horizontal aqui. R está 6 metros acima de Q de queijo. E S está é 24 metros acima de Q. Verifica-se que o ângulo alfa do triângulo PQR é igual ao ângulo beta do triângulo RPS. Vai analisando esses dados. O valor em metros que mais se aproxima da distância entre P e Q. Galera, eu fiz novamente um esquema baseado aqui, né? Você concorda? Eu peguei o mesmo desenho e refiz aqui. Com observação, gente, quando ele diz que S está 24 metros acima de Q, então S está 18 metros de R, né? Porque se está 24 aqui é 18. Muito bem, cara. E agora o que você vai fazer? De modo semelhante à questão anterior. Pegando o triângulo PQR do triângulo retângulo PQR. Tangente de alfa é 6 sobre X. E atenção, o triângulo que eu vou pegar agora é o outro triângulo retângulo maior, viu? P de Paulo, Q de queijo, S de sapo. Para o triângulo PQS, eu vou dizer que a tangente de... Olha o detalhe. Ele diz que esse ângulo beta é igual a alfa. Então, esse ângulo aqui é o dobro de alfa. Tangente de 2 alfa, arco duplo. Tangente de 2 alfa vai ser o cateto oposto, que é 24, pelo cateto adjacente, que é X. Então, tendo tangente de alfa e tangente de 2 alfa, eu vou proceder de forma muito semelhante à questão anterior. Tangente de 2 alfa é 2 tangentes de alfa por 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Quem é a tangente de 2 alfa? 24 sobre X. Quem é a tangente de alfa? 6 sobre X. Por 1 menos 6 sobre X ao quadrado. Com muita calma agora, 24 sobre X permanece. 2 vezes 6, 12 sobre X. E aqui, igualzinho à questão anterior, ficou 36 sobre X ao quadrado. Passo 24 multiplicando esse povo aqui, produto cruzado, né? Fica 24, que multiplica 1 menos 36 sobre X ao quadrado, igual a 12 sobre X vezes X. Posso cortar X com X aqui, viu, gente? Já que X é um número diferente de zero. Deu 12 aqui. E o que eu vou fazer agora é uma simplificação opcional, mas importante. Eu vou dividir por 2 o primeiro membro e o segundo. 24 por 2. Aliás, por 2 não, por 12, tá, gente? Vamos ajeitar aí. Por 12, né, gente? Então, ficou 24 por 12 é 2 e 12 por 12 é 1. E aí, o que é que eu vou fazer? Distributivo, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes isso aqui é menos 72 sobre X ao quadrado, igual a 1. Tira o mínimo geral, X ao quadrado. Ó, X ao quadrado por 1 é X ao quadrado, vez 2, 2X ao quadrado. X ao quadrado por X ao quadrado é 1, vezes 72, 72. X ao quadrado dividido por 1 é X ao quadrado, vezes 1, X ao quadrado. Como eu tirei o mínimo da época, eu acho que eu ia, esqueço o X ao quadrado. Fica 2X ao quadrado menos 72, igual a X ao quadrado. Esse X ao quadrado passa subtraindo 2X ao quadrado, fica X ao quadrado igual a 72. Raiz de 72, gente, por aproximação, aproximadamente 8,5. Seria a letra A. Neste momento, o aluno poderia fazer uma tentativa, né? 8,5 vezes 8,5, para ver se estava próximo daquele valor. No entanto, há uma outra maneira surpreendente de fazer essa questão. Na nossa aula de Teorema de Tales, eu expliquei para vocês o Teorema da Bicetriz Interna. Você ainda lembra o que é uma Bicetriz? Divide um ângulo em duas partes iguais. Então, gente, PR é uma Bicetriz. Então, o que é que diz o Teorema da Bicetriz Interna? Que a Bicetriz divide os dois triângulos em lados proporcionais. Mas, relembrando o Teorema da Bicetriz Interna, seria bom você dar uma pausa agora e voltar para a aula lá de Teorema de Tales. No finalzinho, eu falei do Teorema da Bicetriz Interna. Uma outra maneira de resolver essa questão. Eu poderia dizer que PS dividido por SR é igual a P de Paulo, Q de queijo dividido por QR. E olha só, PS eu não sei quanto é, vou chamar de Y. E Y dividido por 18 é igual, PQ é o que ele quer, X dividido por 6. Quando eu cruzo aqui, eu tenho que 6Y é igual a 18X. Passo 6 dividido, Y é 3X. Se Y é 3X, o triângulo PQS é um triângulo retângulo. Então, aplicando Pitágoras ao triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado, que é o Y, é igual a um cateto ao quadrado, que é X ao quadrado, mais 24 ao quadrado. Y é 3X pelo Teorema da Bicetriz Interna. 3X ao quadrado dá 9X ao quadrado, igual a X ao quadrado, mais 576. X ao quadrado passa subtraindo, 8X ao quadrado é 576. Passo 8 dividindo. Muito mais simples a solução pelo Teorema da Bicetriz Interna. Fica como dica para você. Carlos, chega, dê uma respirada agora, viu? Gostei dessa solução alternativa. Pois é, 8,5 é o mesmo resultado. Fórmula da divisão de arcos. Já vimos soma de arcos, arco duplo. E vamos falar agora da divisão de arcos. Então, imagina que você queira, por exemplo, o seno de 15. 15 é a metade de 30, né? Então, seno de A sobre 2 é igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno de A sobre 2. Essas fórmulas podem ser demonstradas a partir do arco duplo. Cosseno de alfa sobre 2 é mais ou menos raiz de 1 mais cosseno de alfa sobre 2, viu? Que é muito parecida as duas. E a tangente é 1 menos cosseno de A dividido por 1 mais cosseno de alfa raiz. O mais ou menos é porque tem que ver o quadrante, tá? Então, vamos mostrar uma aplicação disso dentro de uma questão contextualizada. Fui lá para o Rio Grande do Sul, trazendo para você uma questão muito bonita. Gosto muito dessa questão, porque ela envolve também um pouquinho de radiciação. Para melhorar as condições de acessibilidade de uma clínica médica, foi construída uma rampa conforme indicado na figura. Questão contextualizada. Olha o ângulo de 15 graus aqui, eita! C, que é um cateto adjacente a ele, 16, que é a hipotenusa. Ele quer saber o valor de C, tá? Bom, cosseno de 15. Por que eu vou usar o cosseno? Gente, você vai entender porque eu usei o cosseno daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. A fórmula do arco duplo com cosseno é qual? O cosseno da metade de um arco é 1 mais cosseno do arco dividido por 2. Eu estou chamando o ângulo de 30 graus, porque como ele deu de 15, aqui vai ser alfa sobre 2, né? Então, cosseno de 15 é igual a mais ou menos raiz de 1 mais cosseno de 30 sobre 2. O cosseno de 15, então, será positivo, porque não existe medida negativa de C. C é um valor positivo, é uma medida. Cosseno de 15, gente. Agora você vai entender porque eu usei o cosseno de 15. Na nossa figurinha foi dado o cateto, aliás, ele quer o cateto adjacente e foi dada a hipotenusa. Como ele deu a hipotenusa e quer o cateto adjacente, eu não faria seno de 15, e sim cosseno, porque envolve cateto adjacente e hipotenusa. E o cosseno de 15 da figura é o cateto adjacente, que é C, sobre 16. Substituindo cosseno de 15 por C, sobre 16, cosseno de 30 é a raiz de 3, sobre 2. Vou elevar os dois lados ao quadrado, como só tem valor positivo, não tem problema. Elevando os dois lados ao quadrado, aqui fica C ao quadrado, 16 ao quadrado é 256. Elevar ao quadrado é tirar a raiz, simplesmente. Ficou 1 mais a raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Cruza aqui, né? 2C ao quadrado. 256 vai multiplicar os dois pela distributiva. distributiva, 256 vezes 1, 256, e 256 vezes a raiz de 3 sobre 2. Mudando o slide. Ficou 2C ao quadrado é 256, mais 256 por 2 dá 128. Galera, vou dividir por 2 os dois lados. Dividindo tudo por 2, 2 por 2 dá 1. 256 por 2, 128. E 128 por 2, 64. Então, C ao quadrado é igual a isso aqui. Colocando 64 em evidência. 128 por 64 dá 2. 64 raiz de 3 por 64 dá raiz de 3. Coloquei 64 em evidência, porque 128 é um múltiplo de 64. Então, C ao quadrado passa a raiz. C é um valor positivo, não tem sentido colocar mais ou menos. Então, isso aqui, gente, eu tenho a raiz de duas coisas multiplicando. É a raiz de cada um deles separadamente. Raiz de 64 é 8. E a raiz de 2 mais raiz de 3, eu não sei quanto é. Mas aí terminou, porque já é a resposta. Letra E. Gostei, viu, Carlos? E a última parte da nossa aula, com mais de uma hora, quase uma hora e dez minutos, é a fórmula da transformação em produto. Quando você tem seno de um ângulo mais seno de outro ângulo, eles podem ser escritos como uma multiplicação. É uma fórmula alternativa. Então, por exemplo, seno de 30 mais seno de 45. Eu poderia escrever dessa forma aqui. As fórmulas estão todas aqui. Você dá uma olhadinha, porque eu já vou partir direto para uma questão contextualizada sobre isso. Também do Rio Grande do Sul, que gosta de questão desse tipo. O pioneiro do abstracionismo nas artes práticas, Vasuri Krendel, nasceu em Moscou, em 1866. Optou inicialmente pela música, o que refletiu em seu trabalho como pintor, conferindo noções essenciais de harmonia. A figura a seguir, adaptada de um quadro de Candide, apresenta um triângulo ABC, retângulo em A. Atenção, retângulo em A. Sabendo-se que a diferença entre os ângulos X e Y é 60 graus, ele quer que você encontre o valor de seno de X mais seno de Y. Ele disse que esse ângulo é de 90 graus. Então, de cara, X mais Y é 90, mas ele também disse que a diferença entre eles era 60. Então, gente, o enunciado me diz o quê? Que X menos Y é 60, X mais Y é 90, aqui, ó. X mais Y é um ângulo reto, dá 90. E a diferença deles, de acordo com o enunciado, é 60. Sisteminha para achar X e Y. Somando tudo, menos Y corta mais Y, 2X igual a 150, X é 75. E, evidentemente, como X mais Y é 90, X é 175, Y é 15. Então, o que ele quer, gente? Ele quer que você encontre o seno de X mais o seno de Y. Então, ele quer o seno de 75 mais o seno de 15. Que transformação em produto eu vou usar? Aqui tem seno de um ângulo mais seno do outro. Qual é a formulazinha que você anotou? Seno de um ângulo mais seno do outro é duas vezes seno da soma deles pelo cosseno da diferença deles. Então, seno de 75 mais seno de 15 é duas vezes seno soma deles, 75 mais 15 sobre 2, pela diferença deles o cosseno dividido por 2. Então, seno de 75 mais seno de 15 é duas vezes seno. A soma dá 90 sobre 2, que dá 45. O cosseno é 60 sobre 2, que dá 30. Então, essa soma dos senos é duas vezes seno de 45, vezes cosseno de 30. Quem é o seno de 45? Claro, raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Cuidado agora. Vou cortar um 2 com 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é a raiz de 6. Posso multiplicar o que está dentro. Dividido por 2. Está aí, então, a alternativa C. Gostou da nossa aula? Puxei muito, viu? Mas é uma aula que serve para resgatar alguns assuntos anteriores. E essa aula tem um plus para você. Aí embaixo tem uns slides com mais de 10 questões extras sobre esse assunto, tá? Ó, isso não está na videoaula, mas está no slide, tá? Ó, são questões como essa aí. Um grande abraço para você. Até breve. E aí Obrigado.